Considere a matriz quadrada. Esta matriz, pessoal, de cara, já percebemos que essa matriz é simétrica. Por quê, Marcão? Vamos lá, quando é que uma matriz é simétrica? Quando ela é igual a sua matriz transposta. O que é uma matriz transposta? É quando a gente pega a linha de uma, a linha da primeira, vira a coluna da transposta. A linha, melhorando isso, a linha da coluna, perdão, a linha da matriz original, ela vira a coluna da transposta. Beleza? Aí, olha lá, pessoal, e quando a gente faz essa transposição, percebemos que é a mesma matriz. Olha que legal. Vamos lá? Vou encontrar aqui a matriz transposta. Olha que bacana. Vou encontrar aqui a matriz transposta. O que eu falei para você? A linha de uma vira a coluna da outra. Então, está aqui. Olha a linha aqui da matriz original. 1, 0, 2. Vai virar aqui a coluna. 1, 0, 2. A segunda linha da matriz original, ela vai virar a segunda coluna da transposta. 1, 0, 2, 1. E a terceira linha, e a terceira linha, da matriz original, ela vai virar a terceira coluna da transposta. que é 2, 1, 3. Aí, qual é a conclusão que nós chegamos? Olhando aí friamente. Que a matriz original é igual à matriz transposta. Está legal? E sempre que isso acontecer, a matriz original foi igual à matriz transposta, ela, a matriz é chamada de matriz simétrica. Legal? Sempre que a matriz original foi igual à matriz transposta, ela vai ser considerada uma matriz simétrica. Então, gabarito aqui, letra B. tchau, tchau.